Tudo bom, pessoal? Esse vídeo é pra falar pra vocês sobre o EB-5. Eu tenho recebido, na verdade, ontem eu recebi seis mensagens de pessoas. Dois clientes nossos, outros quatro não são clientes nossos. Mandaram pra mim mensagem no meu e-mail pessoal perguntando sobre essa questão do EB-5. Não sei da onde eles tiraram essa questão, mas estão dizendo que o EB-5 agora, todos os EB-5 serão rejeitados e que as pessoas que eventualmente entraram com seus processos de EB-5 devem desistir e aplicar outros processos. Não é bem por aí que as coisas funcionam, eu vou trazer pra vocês. Eu vou deixar aqui no link da descrição o site oficial da imigração pra que vocês possam ler isso que eu vou falar agora pra vocês. Esta é uma informação oficial. Mas, além disso, nós tomamos aí no cuidado, eu pedi pros meus sócios ligarem pros contatos que eles têm. A Cris acabou ligando pra um senador, eu já comentei dela aqui pra vocês, que o nosso escritório de Washington é duas quadras na frente, assim, do Congresso. E a Cris tem muitos amigos ali, por estar em Washington, por estar do lado do Congresso, ela tem muitos amigos que são políticos, que são senadores, que são deputados, que estão ali trabalhando dentro dessa área todos os dias. Ela ligou pra confirmar com este senador, com a assessoria desse senador, que hoje é o presidente da comissão, do comitê, que está com este projeto novo do EB-5 na mão. Ou seja, está na mão dele. Ele que tem essa... que detém o conhecimento do que vai ou não vai acontecer. Então, eu vou trazer aqui informações pra vocês do que realmente está acontecendo. Se estão tentando falar pra vocês, olha, apliquem um outro processo, façam outro tipo de visto, esqueçam o EB-5, deixem isso pra lá. Pra mim, soa muito mais como alguém querendo vender algo pra vocês, do que efetivamente ser realmente um momento de preocupação. Vou trazer a informação. Quer dizer que essa informação aqui exclui a possibilidade de vocês, eventualmente, pensarem num outro tipo de visto provisoriamente até o EB-5 voltar à atividade? Talvez possa ser uma opção, né? Quem eventualmente está dentro dos Estados Unidos aguardando com visto de estudante, quando que vai voltar a análise do EB-5, como vocês vão ver aqui? Não sabemos. Pode ser que você possa precisar de um outro visto. Mas abandonar o EB-5, como estão falando, e de repente, ah, não, pede o seu dinheiro de volta lá e vamos fazer um outro visto, não é o caso, não é isso que está acontecendo, não é isso que eu acho que vai acontecer, até porque isso geraria uma série de outras consequências e outros processos, que não é de interesse nem do governo, nem da USIS, muito menos dos centros regionais. Então não é isso que está acontecendo, ok? Então eu quero trazer aqui pra vocês uma análise bem fria pra vocês entenderem. O que a própria USIS tem no site deles, eu vou deixar aqui na descrição pra vocês, eu vou ler agora e vou interpretar. Alerta, autorização estatutária relacionada ao programa EB-5 de investimento para imigrante em centros regionais, expira a meia-noite do dia 30 de junho de 2021, ou seja, o mês passado. Este lapso na autorização não afeta as petições de EB-5 já arquivadas, já protocoladas, já em andamento, por investidores que não buscam o visto no âmbito do programa de regional center, do centro regional, tá? Ou seja, as pessoas que protocolaram o EB-5 direto, o EB-5 ativo, não estão afetadas por essa decisão. Devido ao lapso de autorização relacionada ao programa de centro regional, que é isso que eu vou falar pra vocês na sequência, houve aí, precisava, o Senado, o Congresso, na verdade, precisava votar essa prorrogação. Então, dadas as situações que existem hoje, seja de pandemia, seja de falta de emprego, de empregados, na verdade, porque emprego tem bastante, nessa questão do próximo estímulo cheque, nessa questão do Afeganistão, tem um monte de coisa que o Congresso está votando. Então, eles decidiram postergar a votação para a renovação do programa EB-5 na modalidade indireta, que é através de centro regional. Devido ao lapso da autorização relacionada ao programa de centro regional, o USCIS rejeitará os recibos a partir de 1º de julho de 2021. Ou seja, não vão poder receber mais petições de EB-5 até que seja renovado. Lembra, EB-5 indireto, aquele feito através de centro regional. Em geral, não atuaremos em nenhuma petição ou aplicação pendente nesses tipos de formulários, do formulário 526 do EB-5, que sejam dependentes da autoridade estatutária extinta até novo aviso. Ou seja, a lei que terminou, que mantinha até dia 30, ou seja, a lei que mantinha em vigor o programa até dia 30 de junho passado, ela não continuou, porque não houve a reanálise, a revotação, a prorrogação desse programa por parte da Câmara. Consequentemente, o programa está finalizado ali e não continuado. Eles chamam aqui de extinto. Não quer dizer que acabou, não vão ter mais. Não, é que eles dependem da aprovação da nova proposta que vai ser colocada em pauta assim que o comitê colocar em pauta depois que votar essas outras questões que são de extrema importância para os Estados Unidos. Se você foi intimado por escrito ou por correspondência relativa à sua petição ou aplicação, ou antes de 30 de junho de 2021, você deve responder por escrito essa solicitação. Ou seja, se você receber uma RFE, por exemplo, ou algum pedido de documento, ou algum tipo de situação que exija uma resposta sua até esse dia, você deve responder sim. O seu processo não está extinto. Não acabou o programa de EB-5. O quem já tem protocolado não vai mudar o processo dele, não vai extinguir o processo dele, não vão jogar no lixo o processo dele. Você deve responder até a data do vencimento. Ou seja, se você receber uma RFE, ela tem uma data para ser recebida. Mesmo que seja posterior até o dia 30 de junho passado, você deve responder essa sua RFE. Embora o USCIS não vai revisar a sua resposta neste momento, nós receberemos e manteremos a sua resposta para revisão quando as circunstâncias mudarem. Ou seja, quando o Congresso votar a prorrogação do projeto EB-5 através do Regional Senate. Continuaremos a aceitar e revisar os formulários 829, petição do empreendedor para remover condições de residente permanente no curso normal, incluindo aquelas preenchidas ou em, a partir de 1º de julho de 2021. Começaremos a rejeitar todos os formulários, essa parte é importante, começaremos a rejeitar todos os formulários 485, ou pedido de registro de residência permanente, ou ajuste de status, e quaisquer formulários 765, que é autorização de trabalho, ou 131, que é o documento de viagem, com base no 526. Ou seja, mesmo que você tenha um processo de EB-5 aprovado agora, não vai poder fazer o ajuste de status. Vai ter que aguardar. Foi o que eu falei lá na frente para vocês. É necessário você jogar fora o seu processo de EB-5? Claro que não. Vão jogar no lixo e abandonar o seu processo de EB-5? Não. O que eles estão dizendo é que eles estão suspendendo temporariamente até que o Congresso vote a prorrogação do projeto de EB-5 através de um Regional Senate. Quando você tem hoje uma suspensão, você tem a suspensão, que é o que eles estão dizendo aqui, de todos os procedimentos atrasados a ele, inclusive o ajuste de status. Isso, na minha visão, não é o que eles estão dizendo aqui. O que eu enxergo é meio antagônico. Se ele aprovou o seu processo de EB-5, obviamente ele aprovou o seu green card. Mas eles estão dizendo que não. Que eles vão aprovar o processo e mesmo que esteja aprovado o processo, você vai ter que aguardar para poder fazer um ajuste de status. Não vai ser agora, não vai ser concedido agora o seu green card. Por isso que no começo do vídeo, eu disse para vocês que algumas pessoas talvez estejam interpretando mal isso, talvez por elas não conhecerem da legislação, talvez por elas não serem advogados, talvez por elas quererem que você feche algum tipo de processo paralelo, mas não quer dizer que você está cancelando o seu processo, não quer dizer que você vai perder o seu processo de EB-5, só quer dizer que você não vai fazer o seu ajuste de status ou vai pegar o seu green card tão rápido, agora, imediatamente, como deveria ser. E vai estar suspenso até a votação do Congresso. Se você está dentro dos Estados Unidos e pretendia fazer uma mudança ou um ajuste de status direto para o green card, mudar para o green card, ou fazer um ajuste de status direto para o green card dentro dos Estados Unidos e depende desse prazo do seu visto, sim, talvez seja um bom momento para você começar a pensar em outro visto temporário, não precisa ser nada definitivo, porque isso aqui, teoricamente, deve voltar, é o que eles estão dizendo aqui, alguma coisa temporária para que possa efetivamente manter você com status legal dentro dos Estados Unidos. Lembrando que, sem status de trabalho, não pode trabalhar. Sem uma autorização de trabalho, não pode trabalhar. Lembrem sempre disso. Era isso que eu queria trazer para vocês. Eu acho que muita gente aí acabou interpretando mal isso aí. Isso aqui já saiu faz tempo, eu não queria gravar antes, porque para mim ele é auto-explicativo, mas parece que algumas pessoas resolveram fazer um terrorismo em cima da situação aí, talvez com alguns outros interesses. Link na descrição. É auto-interpretativo. Com certeza absoluta vocês vão interpretar. Se houver alguma mudança significativa que realmente possa impactar em alguma coisa, eu trago aqui para vocês, como eu sempre trago. Grande abraço, fiquem com Deus, bom final de semana. Obrigado.